Fala galera! Bom dia! Dando continuidade aí na nossa jornada de volta ao Brasil A gente saiu do hotel que a gente estava, a gente ficou dois dias lá só E aí alugou esse apartamentozinho pelo Airbnb A gente fez isso, vai ficar aqui 15 dias, né? Pra dar o tempo aí da quarentena que o governo recomenda E aí depois a gente vai visitar a mãe da Michelle E aí a gente pegou aqui, né? Porque é privado, né? E tem cozinha, então a gente não precisa ficar saindo pra comer A gente está bem no centro de São Paulo Como referência, essa aqui é a Catedral da Sé E agora a gente vai ter que ir no supermercado Então a gente vai lá mostrar aqui o caminho E falar um pouco do que a gente achou, né? Desse novo Brasil que a gente encontrou Pra quem não acompanha, aí a gente saiu, né? Faz quase 5 anos a gente saiu em... Setembro de 2015 Setembro de 2015 E muita coisa mudou, né? De lá pra cá Mucuvinha não vai porque acabou de acordar e está com preguiça Pra quem gosta de saber o preço da gasolina, em São Paulo está 3,47 E o ônibus atrapalhou Olha lá, agora o sol está atrapalhando São Paulo está em isolamento, ainda não foi decretado o lockdown Mas as lojas não essenciais estão todas fechadas A gente nunca viu São Paulo tão vazia assim, tão sem trânsito Mas ainda assim acho que tem mais movimento do que deveria Pra quem quer saber qual foi a sensação de voltar A gente está feliz de voltar, galera O Brasil com todos os defeitos é o país que a gente ama A gente ficou muito feliz de pisar aqui, de sair com as pessoas Vocês sempre perguntam, né? Qual lugar vocês se sentiram em casa? A gente se sente em casa aqui Essa é a verdade Então galera, antes que apareça aquela galera falando Ah, porque voltaram, vão embora, vão morar em outro lugar O que a gente falar que está ruim aqui, que está errado Não é com o objetivo de denegrir a imagem do nosso país Mas é mostrar o que está errado mesmo O que a gente viu melhor no resto do mundo Pra tentar melhorar, pra ver se o governo, o povo, todo mundo Se une pra resolver os problemas que tem aqui Esse aqui é o bairro japonês de São Paulo Costuma ser, tem várias feirinhas, agora está tudo fechado Só o mercadinho está aberto Uma das coisas que a gente sentiu muito quando a gente chegou aqui A gente sentiu isso assim, sei lá, lá no aeroporto As pessoas do Brasil são as mais simpáticas do mundo inteiro Não tem comparação Todo respeito por todos os lugares que a gente passou Mas aqui é onde as pessoas falam Oi, bom dia, obrigada, de nada Deixa você passar, sorrindo pra você Uma coisa que a gente notou que aumentou muito Infelizmente a população de moradores de rua Tá bem triste A gente nunca viu, acho que nenhum país Tanto morador de rua quanto aqui em São Paulo Quando uma senhora pediu pra gente, né Se podia comprar um lanche pra ela Dar um dinheiro A gente falou que vinha no supermercado Comprar alguma coisa Bom, agora vamos fazer compra pra nós A gente já passou por países muito mais pobres que o Brasil E infelizmente essa situação, assim, a gente nunca viu, né Nunca viu tanto extremo, pelo menos Aqui em São Paulo foi a cidade que a gente mais viu Pessoas procurando comida no lixo Você passa num lugar, tem qualquer lixo e você vê gente procurando E a gente não viu isso, gente, nem caracas, quando a gente foi pra Venezuela E quando a gente foi pra Venezuela foi aquela época que falava que os caras estavam praticando canibalismo Que não tinham comida nenhuma, sabe? Aqui em São Paulo, pô, eu nasci e fui criada em São Paulo Ver que a cidade que eu vivi a vida inteira tá assim É horrível, é de dar pena Será que vão mandar a gente morar na Venezuela? Ah, não duvide Assim, outros países, por exemplo, Mianmar, acho que foi o país mais pobre que a gente passou Olha o tiro aí, eu queria se achar que é uma arma preta Olha o tiro aí, de longe pra você que tava contando lá Ah, valeu Que é esperto Ele vai tirar o tiro aí, não sabe o que é De nada, pelo menos Mulher da banca falou pra ele tomar cuidado com a polícia Achar que a gente tá com uma arma de longe e tomar um tiro E a gente acabou de encontrar a Cláudia ali atrás A Cláudia conhece a gente, ela é da família Mundo Sem Fim Cláudia, se você estiver assistindo o vídeo, um beijo E o qual eu tava falando, no Mianmar, era muita gente assim O país é bem mais miserável que o Brasil Mas as pessoas parece que viviam com dignidade O cara não tinha nada, morava na rodoviária Mas o pessoal da rodoviária cuidava deles, os viajantes Eles conversavam, parece que não rolava esse preconceito, esse distanciamento que rola aqui Eles usavam banheiro na rodoviária, tomavam banho, lavavam as roupas lá na rodoviária Aqui você vê que tem muita gente que chega no fundo do poço Aqui a galera que chega no fim do poço, acho que eles não conseguem enxergar uma saída pra vida deles E rola aquele distanciamento né, quem não tá ali e se afasta deles Também não tirou totalmente a razão dessas pessoas Porque desde que a gente comprou essa câmera, começou a filmar, esse aqui é o primeiro país que a gente tá com medo na rua de filmar Não é um problema exclusivo do Brasil né, mas acho que a América Latina inteira tem esse problema da violência Coisa que fazia tempo que a gente não via A senhorinha que a gente encontrou ali, ela contou que hoje em dia ela mora na rua Porque quando ela veio pra São Paulo, ela começou a morar em albergue E assim, você mora um tempo num albergue e aí automaticamente o albergue que você tá, ele já te transfere pra outro Por que isso, não deu pra entender E aí ela falou que quando começou a pandemia, ela tava em um albergue E aí era a hora dela ir pra outro Só que aí expulsaram ela e não conseguiram vaga em outro lugar pra ela Tem essa história né, que ela fala, pô a prefeitura diz né, tem albergue, os albergues tão vazios, a pessoa tá na rua porque quer Mas não é bem assim A gente tá falando aqui numa São Paulo com pandemia né, a gente não sabe como tá Caracas hoje, como tá o Mianmar hoje Mas assim, a situação aqui tá muito triste A senhorinha falou que tem vaga nos albergues, mas eles não estão recebendo eles Eles chegam e mandam eles embora Que ela tá morando numa praça E que ela se juntou com uma galera que protege ela Porque ninguém vai bater nela, porque ninguém vai escuprar ela E ela se juntou com o pessoal por proteção Sobre a questão dos preços A gente tá achando tudo bem mais caro assim do que a gente Que a gente conhecia antes O que a gente notou é que muita coisa diminuiu o tamanho pra manter o preço Ai, tropecei Por exemplo, o biso tava R$ 4,50, eu acho R$ 4,70 Eu acho que já era esse preço, só que a impressão nossa, pelo menos, é que a caixa tá bem menor do que era antes Bem menor Os chocolate Nestlé, essas coisas também né Continua na promoção 3x10, que era o que a gente já conhecia Mas a barrinha tá minúscula E a gente nem comprou, porque a gente é muito mão de vaca e a gente tá com dó O almoço aqui, o PF, tá na faixa dos 15 A gente também notou, acho que a gente já pagava mais ou menos isso né Entre 12 e 20, dependendo do lugar Só que sempre vinha com salada Agora parece que eles estão vendendo a salada separada Normalmente se calma, você leva a salada Enfim, acho que a galerinha encontrou umas estratégias pra não subir o preço das coisas Mas acho que o que mais assustou mesmo foi o preço da carne Não sei se é porque agora né, com a pandemia também subiu Mas a gente foi no supermercado e o quilo do patinho tava R$ 35,00 lá E sei lá, acho que a gente pagava menos de R$ 20,00 antes Aí depois a gente foi no açougue e tava um pouco mais barato, tava R$ 25,00 Se você for comparar com os outros países que a gente passou, ainda é barato A carne no exterior geralmente é bem cara A cerveja também né, a latinha pequenininha, aquela de R$ 250,00 Acho que tá custando o que antes custava de R$ 350,00 Acho que aqui é o país do refrigerante mais caro A gente tem muito de tomar refrigerante, mas a gente sempre mostra nos vídeos de supermercado o preço Coca-Cola tá 8 e pouco, tá de 2 litros A água mineral eu achei cara, essas águas pequenininhas aqui a gente comprava por R$ 1,50 Agora na banquinha tá R$ 2,50 Sei lá quanto dá isso de inflação Só o IBGE não viu essa inflação Agora, o leite no Brasil é barato Não sei se subiu ou não, a gente tá pagando menos de R$ 3,00 no litro do leite Eu acho que é o leite um dos mais baratos do mundo, porque nos outros países custava R$ 6,00 Às vezes R$ 7,00 O queijo também é barato aqui A gente encontrou mussarela agora por R$ 19,00 o que eu achei bem barato O queijo nos outros países costuma ser aí na faixa dos R$ 40,00 E, dependendo do país, o queijo nem é bom Outra coisa engraçada que ele tá sentindo, né É que a gente era acostumado a andar nos países falando o que a gente quisesse e que ninguém entendia Podia entrar no trem e falar Payday, vou lá pra trás pra não pensarem que fui eu Agora não dá Agora vamos usar a técnica que a gente aprendeu com a Abla na Turquia De deixar a sacola aqui fora Depois pega cada coisa, lava com sabão e guarda Uma outra coisa que eu tô muito feliz É porque a banana é muito barata E aqui tem liquidificador Aí a gente pode fazer vitamina de banana com leite Porque o leite é barato A Michelle ainda não sabia que dava pra bater leite com banana Mas ninguém sabe Todo mundo sabe A primeira vez que a gente comeu isso foi no Peru Aí eu falei, nossa, que negócio bom Aí a gente passava nos países, ou não tinha banana barata, ou não tinha leite barato Ou não tinha os dois, ou não tinha liquidificador Aí quando a gente chegou aqui e viu que na casa tem liquidificador Nossa, aí a banana é barata Nossa, aí o leite é barato Nossa, porque ninguém conhece Eu vou fazer pra todo mundo que quiser Me chama na sua casa quando a pandemia passar Que eu vou aí fazer pra vocês Uma deliciosa vitamina de banana Não, todo mundo conhece banana com leite Tudo recebe suco de banana com leite Aonde? Todos Não tem, não tem Fala pra, conta pro Renan que ele, ó É que a Michelle, ela não tomava leite Mas não tinha esse suco em lugar nenhum Por que eu perguntei pra minha prima e ela não conhece Porque ela deve não tomar leite também Bom galera, é isso Esses problemas que a gente mostrou, né Como a gente falou, não é a intenção nossa Denegri a imagem do país, falar mal, nada A gente queria que melhorasse, que não fosse mais assim Que a gente se sentisse seguro, que não tivesse morador de rua Ai, a gente queria morar num país lindo E acho que pra resolver esses problemas é... É a união, a união da população A união do todo mundo falar, né Acho que o que falta no Brasil é Alguém chegar lá e falar Não, vamos juntar aqui e vamos resolver esse país de uma vez Porque por enquanto cada um só puxa a corda pro seu lado e a gente não vai pra lugar nenhum Mas, enfim galera, essa foi nossas primeiras impressões e... Estamos felizes de estar aqui, vamos falar isso mais uma vez Esse é o melhor lugar do mundo pra gente estar nesse momento Se as fronteiras abrirem, a gente volta a viajar Se não, se a coisa resolver por aqui, a gente viaja aqui dentro mesmo Bastante gente pergunta por que a gente não viaja pelo Brasil Na verdade, um dos motivos é porque o Brasil sempre vai estar aqui A gente sempre vai poder viajar pelo Brasil, né Então, a gente dá prioridade pra países que ou estão num risco de entrar em conflito, né Ou... Estão saindo de um conflito e podem entrar em outro É... E... Bom, se a gente um dia quiser ter filho vai ser bem mais fácil viajar com filho dentro do Brasil do que fora, né Porque aqui tem atendimento de saúde em todo lugar Então, é justamente por isso que a gente, digamos, deixou o Brasil, né Mais pro fim E o fim não vai ser agora Eu tenho muita fé que essas fronteiras vão abrir logo E a gente vai voltar a viajar logo E se não abrir, a gente espera que a pandemia no Brasil passe Que os casos acabem pra gente viajar pelo Brasil Porque assim, não tem como viajar Então, é isso galera Próximo dia vamos gravar mais em casa Cada um fazendo a sua parte pra ir se passar logo E até a próxima Falou